Música Permatil russo governo a total importância e conserva recurso B e a reilara. Organização não governamental perma cultura timor-leste nebe durante de a latividade de conservação bemata nia território nacional russo governo atu labilha loka det ossamba instalação da infraestrutura B mas também temos importância a restaura bemata nia de maran no que deba ser e afogado tem onde conserva recurso B Ainda não é que o russo parte permatil, o russo vai ter no estado e no governo vai a entidade tomada que é timor ele leu para o parlamento nacional atu russo acelera acelera a atividade bolo de um programa Cuda B a moros comunidade para depois da ver a moros se tenebe matam e a território tomaca não é que a comunidade se tenebe acessu a B rodeia também tem a catequia tempo vai loram e tem a comunidade se tenebe liu feto rola barco se tenebe e a vitima do caso e o governo reconhece recurso B e a vitima do caso se tenebe acessu a instalação da infraestrutura B mas tem a atenção se tenebe acessu a área do caso se tenebe acessu no ano o governo reconhece recurso B se tenebe acessu e o governo reconhece se tenebe acessu a catequia se tenebe acessu a catequia agora a conservação seria importante então nós temos nós temos nós temos nós temos nós temos o desafio mas nós temos o impacto então quando o governo é então 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 o o secretário de Estado no programa de superiabilidade foi ainda que foi a direção geral e foi a direção geral da regulação da água e sanamento que foi a direção nacional da regulação da água foi ainda então Então, vamos ter um plano anual, o programa que se celebra o Loro Mundial BNN, portanto, vamos ter um programa para curar o I1, para conservar o BEMATAN. A Loro Mundial BNN, portanto, vamos ter um programa para curar o I1, para conservar o I1, para conservar o BEMATAN.